Antes de começar esse vídeo, preciso quebrar uma barreira muito grande aqui, que é a barreira do perfeccionismo. Tô no meio de uma mudança, em casa tem muitas caixas, tem muitas coisas, e eu queria tanto mostrar o processo pra vocês, e eu tava buscando milhões de formas e abrimão de muita coisa, de trabalhos, de localização, e isso a gente já tá resolvendo, tô me mudando. Várias coisas, várias coisas, desde migrar toda a minha estrutura de equipamento também, antes eu tinha Blackmagic, um monte de milhões de coisas, eu vendi tudo, tô vendendo um monte de equipamento e ficando só com o básico. Gravei uma música ontem, que é essa daqui, Tempo Bom. E reflete um pouco do que eu tô sentindo, um tempo bom que eu tô tendo com Deus, tanto no período agora, não que sempre eu tenha, tá galera? Tem vários momentos que eu tô lá embaixo, e é bem normal, a gente tem altos e baixos. E essa música tá refletindo esse momento, essa fase que eu tô dando ouvidos ao que ele quer pra mim, de uma maneira tão cega e confiando 100%, e eu consigo ver as bênçãos dele. E essa música, ela tá tipo me trazendo um conforto, eu tenho várias músicas, e eu não tinha nenhuma música pra esse momento assim, de tá nos braços dele descansando, sabe? Tem algumas, mas não uma que eu queria ouvir, que fosse na vibe que eu queria. E fiz essa daqui ontem, Tempo Bom, fiz aqui no BandLab, e é um aplicativo muito, 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 muito incrível. Posso gerar alguns vídeos dele também, se vocês quiserem aqui pro canal, sobre as minhas músicas e minhas produções. Eu quero começar a falar mais sobre isso daqui pra vocês, e eu tô usando essas ferramentas aqui pra isso. E se eu puder incentivar vocês a isso, e não precisar de estúdio, não precisar de produtor, não precisar de milhões de coisas que hoje o mercado precisa, hoje tá tudo na mão pra fazer, tá tudo na mão, e é possível fazer assim com pouco, né? Não que isso aqui seja pouco, mas é possível fazer, e eu vou mostrar isso pra vocês. A presença é meu prazer De tempo bom, quando eu entro em oração Pecho a porta e escuto então Sua voz calma como um vento bom Não dá pra parar Quando eu começo a chorar A cada lágrima a rolar Tua mão vem pra me consolar A minha vida é tua Me entrego por inteiro O que eu vivo contigo Eu nunca senti com ninguém Não quero mais voltar Aqui é meu lugar O que eu vivo contigo Eu nunca senti com ninguém A minha vida é tua Bom, peguei algumas peças de roupa aqui Pra testar Acho que eu vou gravar com esse casaco Com essa touca aqui Mas eu vou ver com qual fica melhor Por conta da luz aqui Não precisa Não quero ver se não vai estourar Porque como eu tô muito perto da luz Eu não queria que estourasse Então vou testar aqui qual que fica melhor E eu vou testar dois moods Eu vou testar um mood assim Assim Que é esse mood mais dark E talvez um mood só com ela ligada Aí eu vou ver depois qual que eu utilizo lá Tô aqui também com o módulo G200 Em 6.500 Kelvin Um pouco mais frio Do que eu tô na câmera Na câmera eu tô em 5.500 E eu tô em 30% Opa, peraí que não é Esse aqui Esse aqui Em 30% eu vou botar em 27% Baixar um pouquinho Porque eu vi no teste que ficou estourado E... Eu tô com ele aqui com o spotlight Fazendo essa janela E esse spotlight aqui eu comprei na Lumitech Que é... Tem várias facas aqui Que dá pra te colocar de efeito E criar vários ambientes bacanas É bem interessante E pra fazer um preenchimento Eu tô com esse aqui Que é o Amaran 60D Eu tô com ele em 10% Talvez eu use em 5% Porque eu também vi que ficou um pouquinho alto E o HLG Que é o perfil que eu tô usando Ele puxa um pouco mais de luz Ele tem mais range E fiz um testezinho aqui E eu já percebi isso Talvez eu vou baixar ele pra 5% Pra gravar essa cena aqui Eu tô com ele em 5.500 Mesmo que eu tô na câmera E a janela tá em 6.500 Pra ficar um pouco mais frio Do que eu tô na câmera E trazer esse azulzinho Que eu queria pra essa cena Mais um dia Mais um rec Eu tô aqui Eu tô aqui no outro dia E vou Regravar Porque Eu não acho que ficou Com o que eu tava imaginando Pra essa música Como assim? Eu imaginei um cenário Onde a câmera Tivesse Captando A realidade Tipo Eu ali Curtindo a música No ambiente E tal E No estúdio Ficou muito posado Era óbvio que eu tava sentado Em alguma coisa A câmera tava me gravando Tava propício praquilo Eu queria uma coisa Mais Real Mais cinematográfica Talvez Eu já gravei aqui Com a Fê E isso me Fez querer Voltar aqui E gravar Tô mantendo a mesma luz ainda Molo G200 Com spotlight Tô em 6.500 De kelvins E Em 100% De potência Porque aqui é um ambiente Um pouco mais escuro E precisa de mais potência De luz De câmera Eu tô com ela Em 5.500 1.50 4K F2 ISO 125 Aqui eu vou trazer Essa realidade Que eu quero De estar ali Curtindo a música E a câmera Está Me captando E eu vou manter também O mesmo cenário Que eu tava lá Em relação a Personagem Luz E câmera Luz tá vindo De lá Da direita Digamos E a câmera Me gravando aqui Da esquerda Enquanto eu tô Olhando pra frente Né Mantendo a cinematografia Me gravando Do lado escuro Que me mantendo Essa estética Um pouco mais sóbria Que a música pede O meu processo de edição Ele é um processo Bem simples Eu tento Sempre ir pra parte Mais prática Tanto que eu tô Utilizando Só duas Dois processos De cor aqui O resto é vinheta Em grão E o HDR Toes Que é um plugin Ativo do Final Cut Que resgata Esse Esse range Dinâmico De altas e baixas Que o HDR Do HLG Entrega E lá no Close Friends Eu vou levar Essa Esse conteúdo Do tanto do HLG Dessas novas descobertas Que eu tô fazendo Com esse perfil Como também De todos os meus Bastidores De minhas produções Até dos meus Clipes Que eu vou gravar Aqui E pra entrar O link tá aqui Na descrição Desse vídeo Eu te espero Lá dentro Timeline aqui Essas partes roxas Aqui São as minhas Legendas Tudo que eu tenho De texto E também Como é um E tem um Adjunt layer Aqui Que tá fazendo A minha Bordinha Que eu sempre coloco Essa Bordinha Meio curva Eu gosto De colocar ela Pra dar uma Vou fazer uma Um marquizinho Tipo de película Mas é só um Só pra deixar Os cantinhos arredondados Eu gosto De trazer Essa estética Aqui eu tenho Um Uma textura Vou deixar ela Bem forte Vocês vão ver Que tem aqui Essa texturinha Aqui ó Esses 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 granuladinhos Esses pontinhos Brancos Que dão essa Não sei como é Que eu poderia chamar Essa sujeira Tá Só que Eu não queria Deixar ela Tão forçada Por isso Que eu deixei Ela em 6% Eu vou criar Um perfil Com isso daqui Pra quem tiver Final Cut Poder ter acesso Tá Eu tô estudando isso Você utiliza Final Cut Gente aí Já se preparem Que Talvez vocês consigam Só copiar Ou E colar Na timeline De vocês Só que E já chegar Nesse look E como eu tô Usando um perfil Novo Eu vou criar Um look Diferente Diferente Pra esse tipo Que eu tô Me adaptando Aqui Pra esse tipo De perfil Tô no processo Aí de entender O HLG Migrei pra Sony Agora E por isso Que eu não Utilizei ele Aqui Porque eu Quero entender Bem O HLG Pra poder Criar Esses novos Loots Pra vocês Então O HDR Toys Que é um plugin Que puxa o HDR Que traz As altas Tá Ele dá uma Regulada Nativo Também Aqui Color Reels Aqui eu jogo O Globo Pra cima Baixo os Shadows Até Chegar Os meus pretos Aqui Os Midi Tones Eu deixo médio Eu deixo tudo cerado Aqui os Reals Eu deixo cerado Também A única coisa Que eu fiz aqui Foi puxar Um pouquinho O Tom Pro 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 Azul Meio verde Aqui Mas só pra bater A O meu Branco Aqui da camiseta Com o tomzinho Que eu queria E acabou chegando No look Final Da Da cor Tá Aqui tá As curvas Aí eu fiz Só um ajuste Aqui E uns leves Ajustes Nos cantos Aqui das curvas Também é quase nada Mas Muda muito Grão E Vinheta Se eu tirar Aqui Vocês veem A vinheta E o grão Vocês não vão conseguir Perceber Obviamente Mas no vídeo final Lá vocês conseguem Ter uma noçãozinha De como que tá Texturinha Final Era isso Que eu tava Buscando Quando eu imaginei A música Eu Queria Trazer Alguma cena Que realmente Retratasse Um momento Meu ali Que eu tivesse Ouvindo a música Conectado Vivendo aquela Atmosfera ali E lá no estúdio Eu achei que ficou Muito posado Ficou muito tipo Ah vou sentar ali Vou gravar E vou Ligar uma luz Aqui Vou fazer alguma Coisinha assim Então Comino mais esse daqui Já postei Já tá no ar Vão lá assistir Se inscrevam no canal Também Porque todas as Próximas músicas Os próximos videoclipes E os videoclipes Que a gente tá gravando Nos workshops Também Eu vou soltar lá Nesse canal Que vai ser meu canal Oficial De música Onde eu vou soltar Os clipes E as músicas Todas E aqui Eu solto os conteúdos De como que eu tô fazendo Esses processos Bastidores Vlogs Tipo esse Que é um vlog Meio Bastidor Até comenta aqui embaixo Se vocês gostaram Desse formato Mais Freestyle Que é o que eu quero Tentar fazer Pra conseguir Talvez seja O único jeito Que eu vou conseguir Fazer tudo isso Dar certo De novo Eu busquei Milhões de maneiras Pra fazer isso Dar certo Mas viver isso Produzir as músicas Produzir os clipes E conseguir produzir Conteúdo Pra vocês Talvez Esse seja O formato inicial Quero fazer isso daqui Mas também Quero dar prioridade Pra minha família Se eu for focar Só nisso aqui E fazer isso aqui Bem feito Bem demorado Com câmeras E com várias outras coisas O vlog Talvez eu nem faria Porque eu Vou priorizar Minha família E eles me demandam Muito tempo Então Esse formato Vai funcionar Por enquanto Pra mim E espero que funcione Pra vocês também Vão lá Se inscrevam lá Continuem aqui também Ative a notificação Se você veio Por causa desse vídeo Se você é novo E faça parte disso tudo E acompanhe esse processo Novo Que é novo pra mim E Sejam extremamente Abençoados Com essa música Do mesmo jeito Que ela me traz um conforto Espero que ela traga Conforto pra vocês também Nossa gente É o que eu mais quero De tempo bom Quando eu entro em oração Fecho a porta e escuto então Sua voz calma como um vento bom É Não dá pra parar Quando eu começo a chorar A cada lágrima a rolar Tua mão vem pra me consolar A minha vida é tua Me entrego por inteiro O que eu vivo contigo Eu nunca senti com ninguém Não quero mais voltar Aqui é meu lugar O que eu vivo contigo Eu nunca senti com ninguém A minha vida é tua A minha vida é tua Obrigado.